Leitura do Gênesis 49, de 2 a 8 Salve responsorial 71, 72 Nos seus dias a justiça florirá, a grande paz até que a lua perca o brilho De mar a mar estenderá o seu domínio, desde o rio até os confins de toda a terra Seja bendito seu nome para sempre, que dure como o sol sua memória Todos os povos serão nele abençoados, todos a gente cantarão seu louvor Evangelho, a sabedoria do Altíssimo, que tudo determina quando o Senhor convigou Vem nos ensinar o caminho da prudência Evangelho de Mateus, de 1 a 17 Nesse evangelho vamos estar contemplando Os mistérios Da Via Dolorosa Senhor Jesus, queremos nessa via sacra seguir vossos passos no caminho para o Calvário Nesse longo treino de vossos trajetos, suportadores, injuros e humilhações Ajudar e meditar essas situações com muita fé e devorção Queremos aprender de vós a fidelidade a Deus mesmo, diante da dificuldade Que nos cerca ao longo da vida A Via Dolorosa é essencialmente o exercício de piedade e devoção O caminho que nos permite purificar nossos passos no vosso seguimento Que essa via crucificamente em nós o amor a Deus e aos irmãos Pai nosso, Taino, Céu, Santo, Cato, Espostão, Bionói, Vosso Reino e Serfeito Vossa vontade na terra como o Céu O nosso candidato é o que perdoar em nossas ofensas Assim como nós perdoamos quem defendiu Não deixa que entrar sombra e vai de mal, amém Ave Maria, cheia de graça e angústia Trá-me-lhe, então frutuação entre Deus Santo Maria, meu Deus, o grafão nos pecadores Agora na hora da nossa morte, amém